E aí galera, tudo certo? Então, só tô aqui hoje para um recadinho rápido, né? Só para avisar que toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo no canal Joinville Games TV, beleza? Segunda-feira a gente tem dicas, quarta-feira a gente tem como é o jogo e na sexta-feira a gente tem o top 5. E com toda aquela participação muito louca do nosso gordinho, gordinho vida louca, beleza? Bora curtir, bora acompanhar e por hoje é isso. Fui, valeu, tchau, grande abraço, tchau. Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jornal Encarnador Chapado e eu tô aqui para mais um episódio da nossa Master Liga com o Chapado de FC. É isso aí pessoal, antes de começar eu quero dar um aviso aqui para vocês, vocês viram que demorou para sair outro vídeo dessa série, né? E vocês também estão vendo que esse vídeo aqui não tem Facecam mais uma vez. Por que isso? Porque meu PC é uma merda. Além disso, além do meu PC estar uma merda, na verdade, ele não é uma merda, ele está uma merda, ele está quebrando, é um PC velho já. O que aconteceu é que eu não estava conseguindo gravar aqui os vídeos da Master Liga sem travar. Filho da puta mente aqui, o arquivo de vídeo ficava tudo zoado, todo travado. Então eu já tentei gravar umas três vezes, não estava conseguindo. E eu consegui a solução, foi tirar a Facecam, deu certo, está de boa, vocês vão conseguir ouvir o vídeo agora. Então eu não estou conseguindo, o programa que grava, quando eu gravo junto com a Facecam, ele trava toda a gravação. Não sei por que fica tudo tenso, a gravação da Facecam fica travada, a gravação do jogo fica travada. E não dá para fazer vídeo direito. E eu vi que vocês preferem com Facecam, a maioria dos comentários foi para eu gravar com Facecam, mas enquanto eu não resolver esse xabu que está dando no meu computador, infelizmente a gente vai ficar sem Facecam, porque senão não tem vídeo. Então é isso, esse era o aviso, espero que vocês entendam e vamos lá, vamos jogar contra o Atlético Paranaense que está em décimo terceiro. Acho que eu vou passar a piroca, né? Acho que sim. Por que tu falha isso, cara? É isso aí, como vocês podem ver, estou tão confiante que eu até tirei o Pato, tirei o Soares e tirei o Afonso Alves ali, estava todos cansados. Então botei o João Emanuel, Luiz Ronaldo e Júlio Cardoso no nosso ataque. E vamos dar uma olhada agora aqui no time do Atlético Paranaense, acho que eu não estou reconhecendo quase nenhum nome. Tem ali, Ryu no gol, não faço a medida que seja, Martiz na zaga com o Gabriel e Rafael Santos, o cara jogando com três zagueiros, não conheço nenhum. Cleberson, que eu acho que é o grande Cleberson da Copa aí, todo mundo lembra dele, grande Cleberson. Wagner Diniz, lembro de nome só. Schultz, não sei quem é. E Paulo Velho Bayer. Pinta de Paulo Bayer, né? Está autorizado pelo Gaciba. Lá vem ele para a cobrança. Pelo amor dos meus filhinhos. É isso aí, o jogador mais velho da história do mundo, da humanidade, está ali no Atlético Paranaense, junto com o Geninson, nome horroroso, o Guerron e com o Lucas. Não sei quem é esse Lucas no ataque, mas o Guerron era foda. Então, os caras tem ali, Paulo Bayer, Cleberson e Guerron. Três jogadores de alto garbo, alta elegância. Então, alguns caras, eles têm de bom ali. Então, vamos tomar um cuidado. Apesar do resto ser meio bosta, tem três ali que podem nos dar um probleminha. Então, vamos com calma. Vamos tentar a vitória em cima aqui do Atlético Paranaense. Rola a bola, está valendo. Vamos lá, vamos tentar passar a piroca aqui. Quem sabe a gente, né? Será que a gente consegue o Paulo Bayer para o nosso time, cara? Seria uma boa, né? O Paulo Bayer e o Cleberson também. Apesar do Gilmar estar jogando para cacete, mas o Cleberson entraria bem também. Então, se a gente ganhar aqui, a gente ganha uma moralzinha com ele, talvez, né? Vamos lá. Boa bola aqui. Luiz Ronaldo. Boa bola para o Manuel. Opa, falta feia. Falta feia dele. Cleberson. Que isso, Cleberson? Relaxa, mano. Você jogou na Copa do Mundo. Você é campeão do mundo, cara. Eu quero mais aqui, se foda, seu filho da puta. Boa bola, João Emanuel. Gira lá. O de santo. Vamos lá, de santo. Vai o de santo. Já tirou o primeiro. Vamos, de santo. Vamos, de santo. Vai lá, tirou o goleiro. Que isso? Vai, vai, vai. Recuperou bem. Puxa. Bate no gol que está sem goleiro. Puta merda. Bateu no peito do cara. Que bosta. Nossa, aí. Nossa, olha o que o Paulo Baier fez. Que isso, Paulo Baier. Acho que eu não quero ele mais para o meu time, não. O bola, dentro da área para o Roger. Tocou bem. João Emanuel. De santo. Vai bater bem de santo. Que golaço. Batida de craque. Batida de craque. Ele só tirou do goleiro. Isso aí. Nossa Senhora. Muito bem, de santo. Muito bem, de santo. Já estava um tempinho aí. Meio morto. Não fazia muito gol. Esse aí mostrou que ainda tem a habilidade que ele estava mostrando no começo aqui da temporada, né? Olha que batida. Nojenta essa batida. Só tinha... Bolaço. Bolaço. É isso aí, de santo. Pode confiar. Aqui é Brasil. Vamos lá. Júlio Cardoso. Boa bola aqui. Boa bola. Que troca de passes. Vai. Fecharam bem agora, hein? Correu bem. Correu bem, Tiagão. Correu bem, Tiagão. Correu bem, Tiagão. Bateu pra fora. Valeu, valeu, valeu. Boa corrida. Entrou na área com tudo. Pena que ele é canhoto, né? Perna direita ali não foi a melhor, mas bateu bem. Tá bom. Vamos lá. Boa, Cardoso. Opa. Que isso? Falta feia. Cobrança do Roger, hein? Vamos lá, Roger. Vamos lá, Roger. Vamos lá, Roger. Que golaço! Tá lá. Que golaço do Roger, meu amigo. Olha essa batida. Meu Deus do céu. Não, essa tem que ver no replay. Pera, pera, pera. Vamos girar a câmera. Olha essa batida do Roger, mano. Você é louco. Olha, olha essa batida, cara. Foi ser caça, velho. O goleiro quase... Não foi... Eu achei que tinha sido mais no ângulo. Não foi ter no ângulo assim, mas olha como a bola não se mexe. É aquela batida lá, Cristiano Ronaldo. Olha lá. A bola quase não gira, cara. Ela dá um meio giro. Mano, que batida, cara. Olha lá. Ela dá um meio giro, ó. Uh! Golaço! Que golaço! Vamos lá. Tá vindo o Atlético-Baranense com o Lucas. Queijo, o Jenison. Omar. Vamos lá. Luiz Ronaldo. Tá chegando. Que isso? Vamos. Boa, Roger. Boa, Roger. Não, pra fora. Roger. Fez um puta golaço de falta e esse que era muito fácil. Mandou pra fora. Vamos lá, Roger. Veio bem com ela. Vamos lá, aqui embaixo. Júlio Cardoso. Boa bola. Que isso? Que bolão. Não. Bateu, bateu em cima do goleiro. Ronaldo, meu Deus. O Cardoso ainda errou. Vamos lá, Roger. Boa bola aqui pro Ronaldo. Vamos lá, Ronaldo. Que bola. Vamos, Cardoso. Vamos, Cardoso. Chuta, Cardoso. Meu Deus do céu. É muito ruim, cara. Que coisa horrorosa. Vamos lá. Pode ser a última jogada aqui da partida. Tá chegando o Atlético Paranaense. Cruzamento. Tira dali. É, fizeram o gol. Quem que é esse? Quem que é esse que fez o gol? Federico Neto. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Só falo de que eu conheço. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Federico e... Vai acabar o jogo, né, Juiz? O que é isso? Juiz, não vai acabar. Não vai. Já deu. Meu Deus. Meu Deus. Vai, Jumar. Meu Deus. Também o gol. Hoje, Jumar. Hoje, Jumar. Hoje, Jumar. Acabou. Aí. Aí sim. Beleza. Quase que eu me assustei. Achei que a gente ia tomar um empate. Mas não. Mas não. Tá lá. Conseguimos. Apesar de tomar o gols 90 aí, de cabeça e tal. Tá bom. Tá bom. Boa vitória. 2x1. Dá pra fazer mais, mas a gente não tava com o time titular, né? Então, tá beleza. Tá beleza. Mas é isso aí. Vamos direto aqui pra segunda partida, que é contra o São Pablo. É isso aí. Como vocês podem ver, São Pablo está em segundo colocado. Vamos até dar uma olhada aqui na tabela. Olha só. Eles estão um pontinho atrás de nós. Um pontinho. Passou o Inter, o São Paulo. E é vitória essencial aqui, né? Precisamos a todo custo dessa vitória. E é isso aí. Vamos lá. Vamos pro tudonada. É ganhar aqui do São Paulo. Não temo. Não pode vacilar. Vamos lá. Eu vou com o time titular. Mesmo tendo uma galera um pouco cansada ali. O Soares ainda tá com o pau meio mole ali. Tá meio broxo o Soares. Mas eu vou com o time titular. Não vamos dar brecha aqui. Um jogo que a gente precisa ganhar. Mas olha o time do São Paulo. Todo no gol. Caramba. Os caras contrataram todo. O goleiro lá da Inter. Vocês lembram? Rodolfo Miranda e Xandão na zaga. Rodrigo Souto. Dren T do Real Madrid. Lembra o Dren T jogava no Real Madrid. Ali no meio campo. Junto com o Marlos Jean. Que é o volante que jogava lá no Fluminense também, né? E tal. Lucas Gaúcho ali na meia atacante. Fernandão e William José no ataque. Meu Deus do céu. Vai ser o time deles. Tá bom, hein? É complicado. Dren T todo. Fernandão. Meu Deus do céu. Vai ser difícil. E vai rolar a bola. Está rolando. Vamos lá. A partida é importantíssima. Precisamos fazer gol. A zaga é boa. Ataque é bom do São Paulo. É isso aí. Esperar eu enfrentar o Rogério Ceni. Mas não. É o todo. É. Não sei se é bom. Vocês decidem aí nos comentários se é melhor ou se é pior. Frango. Nada mais que frango. Lá vem o Dren T. Meu Deus. Olha o Lucas Gaúcho. Olha lá. Já. Já começaram aqui. William José. Já começaram bem o São Paulo. Estou falando. Vai ser difícil esse jogo, hein? Vambora. Vambora. Olha o de santo aqui, mano. Olha o de santo aqui na pegação. Que bola é essa? Virou bem para o futebol. E aí a gente não perde. E aí o craque não perde. É o camisa 9, galera. Está lá. Abrimos no placar. Afonso Alves. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Só falo de que eu conheço. Chupa meu pinto, então, seu vagabundo. São Paulo. Olha, está aberto lá embaixo. Está errado aqui. Sabia que ele ia tocar ali para o Dren. Vamos lá. O cruzamento tira daí. Puta merda. Sorte que não era o Fernandão. O Fernandão tem que correr atrás da bola. Vamos lá. Boa. Maranhão. O que é isso? O que é isso, Maranhão? Tranquilidade, hein? E ainda... Olha o passe que ele deu ainda para o Soares. Você é louco, mano. E lá vem o São Paulo. O Lucas Gaúcho corre bem. Vai nele. Andadinha. Isso. Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Lá vem o Fernandão. Olha o passe do Fernandão. Concurso lá dentro da área. Cuida dentro da área. Vamos. Fechou bem. Vamos lá para fora. Olha só o perigo, galera. É o perigo. Que bolão. Ninguém lá marcando dentro da área. Olha só. Complicado. E lá vem o São Paulo. E lá vem o São Paulo. Vem alguém. Vem alguém. Vem alguém. Por favor. Por favor. Que isso. Que bolaça. Boa sorte que pipocou. Olha a pipoca. 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 Vamos lá. Vamos lá. Lanço perigoso. Falta para eles. Que isso. Deixaram o cara sozinho. Omar. Esse é o goleiro. Vamos. Tirou bem o Miranda. Vai de santo. Vai de santo. Vai de santo para fora. Puta. Que pariu. Mas deu um beijo na trave. Olha lá, cara. Pelo amor dos meus filhinhos. Ufa. Acabou. Vitória. Caraca. Que golzinho sofrido lá no começo. Boa jogada de santo. Boa finalização do Afonso Alves. Mas depois. Que sofrimento, cara. O time do São Paulo é bom, mano. É bom para caramba. E foi difícil, cara. É difícil segurar. Só que a gente tem a zaga boa, cara. A gente conseguiu. Não teve tanto ataque assim que a gente sofreu do São Paulo. Mas se não é esse golzinho mandraque aí no começo. Né. Aquela jogadinha clássica aqui. A gente estava ferrado, cara. Olha aí. Eles atacaram mais que a gente. A gente acertou mais o alvo. Mas eles deram mais ataques, cara. É difícil algum time atacar mais que a gente. E foi sofrido, mano. Foi sofrido. São Paulo chega para pegar. Que bom que a gente ganhou essa, né? É, velho. Mas é isso aí, pessoal. Vamos encerrando o vídeo de hoje por aqui. A gente conseguiu duas vitórias, cara. Uma vitória muito importante em cima do São Paulo. Pode ver que agora a gente já está quatro pontos aí de distância do São Paulo. O Inter voltou a ser o segundo colocado. Ele está com 27. A gente está a dois pontos do Inter. E está legal, cara. Está legal essa disputa aí. Cara, o que eu fico mais impressionado é que o Bahia está em quarto colocado na frente do Santos. Flamengo, Vasco, Fluminense, cara. E um monte de time. Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, cara. Botafogo. Meu Deus do céu. Olha só como é que está. O Bahia está bem, hein? O Bahia está bem. Mas estamos lá. A gente ainda está em primeiro. E é isso aí. Vamos focar aqui. A gente está jogando bem. Precisa logo chegar o período de transferências. Falta pouco aí para chegar. A gente precisa reforçar. A gente não tem reserva. Esse é o nosso principal problema. O nosso time titular é muito bom. Mas a gente não tem reserva ainda. Está complicada a situação. Mas é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Desculpem por não ter fez cama. Mas o que eu falei. Se não tiver... Se tiver fez cama não tem vídeo. Porque fica tudo travado. Então espero que vocês entendam. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Não esqueça também lá de conferir o canal do pessoal da Joyville Games. Eu estou fazendo lá quatro vídeos por semana no canal deles. Muito legal. Se inscreva. E assista os vídeos que estão passando aí na tela da Joyville Games. E também não esqueça que agora eu tenho um canal novo lá. O Encanador Sujo. É isso aí. Onde eu faço gameplay de outros jogos. Estou terminando o God of War lá. Está muito legal. Está quase no finalzinho já do God of War. E também sai ali às oito horas. Sai vídeo lá do controle sujo. O legal que eu faço gameplay com um amigo meu. Beleza? Então é isso aí. Dois vídeos por dia lá no Encanador Sujo. Quatro vídeos por semana lá no canal do Joyville Games. Vamos lá. Se inscrevam nos dois. E a gente se vê por aqui depois. Um abraço para todo mundo. E até lá.